As vezes no meio da noite Você se ajoelha e ora Pergunta pra Deus o que eu faço agora Pois já não tenho forças para caminhar Às vezes no meio da luta O soldado é ferido Chega até dizer Será que Deus não é comigo? Mas Jesus veio hoje Só pra te abençoar Ele é Deus Ele é o Senhor É o bom da vida Deus poderoso Que salas feridas Ele é Jesus É o teu Criador Ele é Deus Ele é o Senhor É o Rei da Glória Deus poderoso Que nos dá vitória E com Ele És mais que vencedor Eu sei que as lutas são grandes Mas não deves desistir Saibas que o teu Deus Sempre luta por ti Ele não desampara Quem é filho seu Você pode estar passando no deserto Mas Deus vai te abençoar Levante a cabeça E não pare de lutar Porque tua vitória Hoje mesmo vai chegar Ele é Deus Ele é Deus Ele é o Senhor É o bom da vida Deus poderoso Que salas feridas Ele é Jesus É o teu Criador Ele é Deus Ele é o Senhor É o Rei da Glória Deus poderoso Que nos dá vitória E com Ele És mais que vencedor Ele é Deus Ele é o Senhor É o bom da vida Deus poderoso Que salas feridas Ele é Jesus É o teu Criador É o teu Criador Ele é Deus Ele é Deus Ele é o Senhor É o Rei da Glória Deus poderoso Que nos dá vitória E com Ele És mais que vencedor És mais que vencedor És mais que vencedor És mais que vencedor Que nos dá vitória É o teu Criador Obrigado.